Bem-vindo ao canal Escatológico! Bom pessoal, eu quero comparar aqui nesse vídeo uma informação que eu encontrei aqui no site português. Eles defraudam a velha bandeira dessa falsa ciência, dessa astronomia moderna, ao tentarem responder a seguinte questão. Por que razão é que o Sol e a Lua nos parecem do mesmo tamanho no céu? Quer dizer, eles admitem. Quando você olha para eles no céu, quando você observa com seus sentidos, você os vê do mesmo tamanho. Nós os vemos do mesmo tamanho, mas ele tem uma explicação diferente, porque os seus sentidos estão errados. Você é uma espécie de ruminante que não sabe nada a respeito das coisas. Você é uma espécie de imbecil que não consegue filtrar os dados que chegam aos seus olhos com a sua mente infantil, com a sua mente não treinada nos ditames da imbecilidade da astronomia moderna. Vamos ver aqui então. Ele vai explicar por que razão que o Sol e a Lua, embora nos pareçam do mesmo tamanho quando olhamos para eles, Na verdade, não é nada disso do que você vê. Então aqui o gênio de Portugal, ele vai nos explicar, tá? O Sol e a Lua mostram o mesmo tamanho no céu. Vejam só aqui. Interessante, né? Eles até admitem isso. O Sol e a Lua mostram o mesmo tamanho no céu. O Sol e a Lua mostram o mesmo tamanho no céu, mas a Lua é muitíssimo menor do que o Sol. Algo como comparar um pequeno Berlinde com uma bola gigantesca de 4 metros de diâmetro. Aqui se deve a coincidência aparente de tamanhos. É bem interessante, não é? Os caras imaginam um Sol gigantesco, mas que, aos nossos olhos, é do mesmo tamanho que a Lua. Mas isso não é real. Não é real. Eles dizem que isso é uma coincidência aparente. Aí colocaram aqui a foto da Lua, tá? Uma foto aqui, uma foto da Lua. E uma foto do Sol. Interessante que a superfície do Sol nessa foto aqui, ela é Guilherme de Almeida. Foi o próprio Guilherme de Almeida que bateu a foto, tá? Tá aqui, esse cara aqui. Então, o Guilherme de Almeida bate uma foto do Sol que, por incrível que pareça, não tem nada a ver com aquele Sol que a NASA nos apresenta aí nas suas computações gráficas. Vejam que tem uma superfície lisa, não é? E aqui está a Lua. E agora ele vai explicar. Caramba! Olha a cabeça dos caras. O diâmetro do Sol é de cerca de 1 milhão e 400 mil quilômetros. O diâmetro da Lua mede aproximadamente 3.500 quilômetros. É isso. Eles foram até aqui, né? Eles foram lá, ficaram bandeirinha. Portanto, o diâmetro solar vale cerca de 400 vezes o diâmetro lunar. Mas o Sol também está cerca de 400 vezes mais longe de nós do que a Lua. Desta coincidência espantosa. Vocês podem ver que os caras são tão ridículos, esses astrônomos modernos, são tão ridículos que eles ainda falam que isso é uma coincidência. Nem mesmo eles conseguem admitir, dentro do próprio conceito deles, do próprio sistema criado por eles, a possibilidade de que essa distância seja o resultado de uma inteligência. Mas aí já é querer demais, né? Para pessoas que acham que vieram de um peido cósmico. Já é querer demais. Ele diz, Desta coincidência espantosa resulta o facto de ambos os astros vistos da Terra apresentarem o mesmo tamanho aparente, cerca de 0,5 graus. E agora vem a pérola, a pérola astronômica. Essa coincidência é que possibilita a beleza dos eclipses totais do Sol, coberto à justa pela Lua. Mas estes valores variam ligeiramente, no caso do Sol e no caso da Lua, como o leitor verá seguidamente. Esferas de diâmetros diferentes podem parecer do mesmo tamanho se estiverem proporcionalmente afastadas do observador. E coincidentemente, e convenientemente, e não coincidentemente, não é, pessoal? Essas esferas estão aí afastadas em uma proporção que permite que aos nossos olhos elas se pareçam do mesmo tamanho. Quantas vezes você já viu o Sol e a Lua num belo dia juntos no céu? Então, eu já vi várias vezes, já filmei, já tem vídeos aqui no canal que mostram o Sol e a Lua ao mesmo tempo ocupando uma parte do céu cada um, e os vemos do mesmo tamanho. E aí, então, ele diz que é possível fazer uma experiência reveladora desses conceitos. Ele diz o seguinte, se olharmos para uma pequena bola de 4 centímetros de diâmetro a 1 metro do olho, e para outra bola de 20 centímetros de diâmetro colocada a 5 metros do olho, veremos que as duas mostram o mesmo diâmetro aparente, parecem do mesmo tamanho. Mas vocês podem ver aqui, vejam só, como isso é incoerente. O cara coloca aqui uma bola de 20 centímetros, e aqui ele coloca uma bola menor, de 4 centímetros. Então, vemos que elas estão distantes, correto? São de tamanhos diferentes, mas estão na mesma direção, que seria aí, segundo eles, a direção do eclipse, que a Lua entra na frente do Sol, blá blá blá, aquela história, que quem conhece o verdadeiro formato da Terra sabe muito bem que não é assim que ocorrem os eclipses. Então, vemos aqui, essa aqui é a conjectura dele. Mas acontece, o mandrião, que nós vemos o Sol e a Lua praticamente um do lado do outro, a gente pode observar no céu, e eles têm o mesmo tamanho. E vejam só, a própria fotografia que o sujeito bateu mostra essa verdade, mas não, assim como todos esses astrônomos de Ará, que aí tentam, é fazer com que a afirmação da teoria heliocêntrica prevaleça sobre a experiência. Bom, pessoal, agora eu quero ler um trecho do livro A Terra Não É Um Globo, de Samuel Hobot, para mostrar como funciona a verdadeira ciência, ok? Ele vai falar a respeito do processo zetético de observação da natureza e formulação de conclusões adequadas àquilo que você observa. Para quem não sabe o que é zetético, tem aqui a definição. Zetético, matemática e filosofia. Diz-se do método empregado para descobrir a razão e a natureza das coisas. Então, Samuel Hobot diz o seguinte, O processo zetético é também o método mais natural de investigação. A natureza por si mesma ensina isso. Crianças invariavelmente buscam informações perguntando, fazendo inquéritos do que está ao céu redor. Questão após questão e uma rápida e excitante sucessão de indagações processadas por uma criança. Até mesmo o filósofo mais graduado se sentirá confuso para responder e frequentemente o interrogatório de um mero principiante pode chegar por fim a levá-lo ao desgaste, à cama, à escola, a brincar, a qualquer lugar, ao invés de continuar o fogo zetético da provação. Se então ambas, natureza e justiça, usam o senso comum e experiência prática para demandarem e não se contentam com menos do que o processo zetético, porque deveríamos ignorar e violar o que aprendemos em filosofia. Aqui nos parágrafos anteriores, a esses que estou lendo, ele faz uma comparação do procedimento jurídico justamente com o princípio zetético de resolução de problemas. Então, continuando. Se então ambas, natureza e justiça, usam o senso comum e experiência prática para demandarem e não se contentam com menos do que o processo zetético, porque deveríamos ignorar e violar o que aprendemos em filosofia. Ambas demandam e não se contentam com menos do que o processo zetético. Porque deveríamos, nós, ignorar e violar o que aprendemos em filosofia. Ele repete. Que direitos eles têm de começar em seu palavrório de dados fantasiosos? Vejam só, eles tentam encaixar a realidade dentro de uma teoria, como nós vimos no artigo científico, eles tentam encaixar essa realidade dentro da teoria deles. E eles ignoram, então, algumas coisas e vemos que ele ignora aquele fato que ele mesmo diz, que ele mesmo percebe de que o Sol e Lua são do mesmo tamanho quando olhamos para eles. Então, ele dá atenção a alguma coisa, ele cria um fato, algo que não pode ser provado, então, ele lança os fatos fantasiosos, que é o tamanho do Sol de um milhão e quatrocentos mil quilômetros, e o tamanho da Lua, que seria quatrocentas vezes menor, coisas que estão totalmente desvinculadas daquilo que nós vemos, sentimos, percebemos. Então, Samuel Roboltan se pergunta, que direitos eles têm de começar em seu palavrório de dados fantasiosos, e quando são questionados sobre, por todos os fenômenos pelos quais dados são cercados? Então, vocês já perceberam que, a partir do momento que aqueles que estão percebendo a realidade que os cerca, eles entendem que onde eles vivem, que aquilo que eles percebem, é totalmente diferente do que lhes foi ensinado na escola, então, eles começam a questionar. Os defensores do sistema, então, ficam dando pulinhos de dez metros. Eles xingam, eles zombam, e é só isso que eles sabem fazer. Porque é muito mais fácil você aceitar todo esse vômito. É muito mais fácil. Aceita todo esse vômito que você aprendeu na escola sobre a sua realidade, a realidade que você vive, e tenta digerir isso. É muito mais fácil do que você usar as suas faculdades mentais, a sua consciência crítica, a sua razão, coisas que Deus deu para você. Do que você simplesmente ficar aí passando mal com todo esse lixo que você tenta digerir. Mas, infelizmente, são poucos que querem realmente sair dessa letargia. Porque isso demanda esforço, demanda leitura. E outra coisa, quando você se questiona, você tende a reagir de uma forma. Uns guardam para si, mas a maioria quer realmente fazer as pessoas acordarem. Rapaz, eu descobri algo interessante. Isso vai totalmente contra aquilo que nós aprendemos. Aquilo que você aprendeu na escola, no jardim de infância. Que a terra gira. Então, o autor continua a falar. Eles têm como indivíduos particulares, com certeza, o direito de fazer seu jeito. Mas, como autores e professores públicos, seus esforços naturais são imensuravelmente perniciosos. Como um pobre animal amarrado a uma estaca no meio de um prado, onde ele pode somente alimentar-se em um círculo limitado, a teoria filosófica está atrelada a essas premissas, escravizada por suas próprias suposições. Então, vocês podem ver até mesmo o fato que foi fabricado da ida do homem à lua. Como todas as coisas estão acontecendo hoje, tanto o dado está chegando ao nosso conhecimento que demonstram que aquilo foi uma armação. Então, eles têm que, a cada momento, estar inventando teorias descabidas para responder aquilo que não tem resposta. Então, ele diz que eles estão escravizados por suas próprias suposições. E por maior que seja o seu talento, sua influência, suas oportunidades, eles podem apenas roubar de seus amigos sua liberdade intelectual e independência e convertê-los em escravos, como eles mesmos o são. E com respeito à ciência astronômica, estão com defeitos graves. Declaram a existência certa de alguns dados, aplicam esses dados à explicação de certos fenômenos. Se a solução se aparenta plausível, é considerado que o dado possa estar trancado acima de qualquer prova demonstrada pela aparente explicação satisfatória que eles proporcionaram. Fatos e explanações de um diferente caráter são jogadas de lado como indignas de respeito. É justamente aquilo que o artigo do português aí fez. Ele pegou dados que, trazidos à discussão, demonstram uma outra coisa e disse que esses dados oriundos da nossa observação natural são indignos de respeito. Porque o que é digno de respeito são as suas elucubrações fantasiosas. E aí, Samuel Robotan diz o seguinte, que, uma vez explicado o assunto, conforme a teoria deles, parece não haver necessidade de mais questionamento. E ele diz o seguinte, guiado por esse princípio, o secretário da Sociedade Astronômica Real, professor De Morgan, da Faculdade de Trinidad, Cambridge, revisando o papel por um autor no Ateneo, de 25 de março de 1865, diz, a evidência de que a Terra é redonda, no caso aqui uma esfera, que ele quer dizer, é não cumulativa e circunstancial. Pontuações de fenômenos questionam separada e independentemente. Qual outra explanação pode ser imaginada, exceto a esfericidade da Terra? Assim, candidamente, admite que não haja evidência positiva e direta que a Terra seja esférica e que é apenas imaginada ou suposta para embasar uma explicação de conjunto de fenômenos. Agora, prestem atenção, isso é importante. Essa é precisamente a linguagem de Copérnico de Newton e todos os astrônomos que têm trabalhado para provar a esfericidade da Terra. É lamentável ao extremo que, depois de muitas eras de quase total indulgência sem oposição, filósofos, ao invés de começarem a procurar, antes de qualquer coisa, a verdadeira constituição do mundo físico, ainda são vistos trabalhando somente com um conjunto de hipóteses e reconciliando fenômenos com bases que sempre mudam. Seu trabalho limita-se a repetir e perpetuar a decepção pessoal de seus predecessores. Claramente, não está distante o dia quando a real complicação com a qual suas numerosas teorias foram criadas que vai assustá-los em sua vigília e convencê-los de que muitas eras se passaram e eles continuaram sonhando. E você deseja continuar sonhando com essa bobagem dita científica ou prefere de agora em diante viver no mundo real? Fica a dica. Fica a dica.